Bem, seguinte, Suíra e Pessoa, influenciadora, expõe Rafa Kalima e diz que a ex-BBB saia com os sertanejos casados! Menino, que babado, né? Eu tô passando, chocada! Meu Deus! É bem isso, esse babado não é de hoje, que roda nas redes sociais, na internet, que a Rafa Kalima, inclusive quando ela participou do Big Brother Brasil, ela foi chamada de marmita de sertanejo. Meu Deus! Pra quem não lembra, pesadíssimo, e essa influenciadora, ela é lá do Goiás, hoje a Rafa Kalima é também, e realmente esse comentário sobre a influência repercutiu muito nas redes sociais, é o vídeo dela falando. Vamos ver! Só que eu textualizar, tá? Por que ela falou isso, a Rafa Kalima? Porque um comentário da Rafa Kalima acabou viralizando em relação ao filme da Barbie, onde todo mundo comentando alguma coisa, falando que o filme era ruim, a Rafa Kalima veio na contramão e disse que as pessoas que estavam criticando o filme da Barbie, era só pra chamar atenção, pra causar algum burburinho na mídia, nas redes sociais, né? Porque ela acredita que foi uma onda leve, que invadiu o Brasil e tal, uma nostalgia, não tinha porquê o povo ficar aí reclamando. Diante desse comentário, ela, essa influenciadora, falou isso que a gente vai ouvir agora. Olha só. Vamos ver. Falar mal não pode de uma coisa ruim, tem que mentir, mentir é melhor, trair é melhor, inventar é melhor. Ah, tem dó, gente. Para de hipocrisia, entendeu? Para de falsidade, que povo falso, que povo mesquinho. Por isso que gera esse conteúdo maravilhoso, por isso que essas influenciadoras que inventam, que mentem, tá sempre assim no estouro, porque falar a verdade é ruim, né? Ah, vamos lá, assiste o filme maravilhoso. Gente, que coisa mais linda. Nossa, amei o filme, uma coisa assim do além, que conteúdo maravilhoso, que coisa boa. Nossa senhora, eu vou indicar até para os meus cachorros, vou comprar e vou colocar isso na primeira fila. Pipoca e Chanel, vai assistir o filme que é maravilhoso. Tem dó, viu? Que povinho, sabe, medíocre. Ela tá criticando. Não, é tem o resto, tem o comentário que ela faz. Coloca aí, o áudio, o áudio. Gente, tirei o áudio para o Instagram não derrubar, entendeu? Minhas verdades, que eu tenho, assim, vontade de falar. Mas o Instagram derruba. Uma dica, gente, pelo amor de Deus. Uma pessoa sem talento, sabe? Uma pessoa forçada, uma pessoa que todo mundo sabe aqui do estado de Goiás. Como é que cresceu? Pelo amor de Deus. Tem dó. Entendeu? Deixa eu te contar uma coisa aqui. O filme não presta. O filme não tem conteúdo. Alô, meu macho casado. Tô precisando de tanta coisa. Ai, senhor. Tá difícil. E quero descobrir quem que é meu macho casado. Urgente. Olha, assim, em relação a Rafa Kalima ser forçada e etc e tal, concordo plenamente com você. Isso não é algo que se discutir. Mas agora, você crie... Ela fala, inclusive, que a Rafa Kalima só teve o programa na Rede Globo porque ficou com o boy casado. Com o diretor casado. Ela fala isso também no áudio, né? Vá, gente. Nessa história que ela fala do filme, que ela tá achando essa onda ridícula e tal, colega, olha, viver do lado de uma pessoa como você deve ser a coisa mais horrível que existe. Há dois anos atrás, a gente tava preso dentro de uma casa, atorrealizado, com medo da pandemia, trancados, sem poder sequer ir no supermercado, perder doentes queridos, amigos, pessoas próximas, da família. E aí, o mundo se une, vamos dizer assim, pra uma onda cor-de-rosa, por conta de um filme. Qual é o problema? Faz o público ir ao cinema. Pois é, faz o público ir ao cinema. Qual é o problema? A felicidade ali te incomoda? O problema é com você, colega, não é com o mundo. Se você acha errado, se você se incomoda ver todo mundo de rosa indo pro cinema, o problema tá com você, o problema não tá no mundo. Ainda bem que as pessoas estão procurando motivos pra se distrair, pra voltar a sair com os amigos, com família, sabe? Uma lezer, uma crítica. Ah, e o filme, não presta, eu assisti esse filme ontem, inclusive, ontem. E é um filme que traz uma crítica à nossa atual sociedade, tão grande, tão bonita a forma que é retratada lá, que o problema, literalmente, colega, é você, que assistiu o filme e não entendeu nada. Pelo visto, pela sua linha de raciocínio, até entendo que você não tem entendido nada. Já explica muita coisa. Mas, minha Nossa Senhora, que mulherzinha amarga. Meu Deus do céu. Qual é o problema? Todo mundo sair pra te rosa? É, eu também não vi problema nenhum nessa onda, né? Acredito que outras ondas afetaram o nosso país pelo lado negativo. E quando vem essa onda da nostalgia, de levar o público ao cinema, de fazer com que as pessoas entrassem nesse mundo cor-de-rosa, eu achei super legal, na verdade, né? Também não tive a oportunidade de assistir o filme ainda. Vi muitos comentários positivos, muitos comentários negativos. Mas, eu acho que o filme foi só uma coisa que ela usou pra falar o que tava travado ali, né? Porque ela quis dizer que a Rafa Kalima subiu na vida por ter caso com o homem casado. E por isso que ela tá no hype da onda, no hype do momento, né? Realmente, é uma dica pra cumprimentar? Só uma desculpa, né? Na verdade. Eu também achei desnecessário. Eu acho que se ela se incomoda com a felicidade dos outros, realmente faço das palavras do meu amigo as minhas palavras também. Eu acho que o problema está nela. Inclusive, não só esse hype de Barbie. Tivemos também o hype de Vandinha, que por diferentemente de não ser no cinema, né? Foi ir na plataforma de streaming. Mas, enfim, gerou todo aquele burburinho, muita gente se caracterizando. Então, deixa. A galera tava com saudade disso, de se reunir, de se aglomerar, de ir pro cinema, de gerar entretenimento. Então, assim, deixa. Agora eu acho que realmente ela usou isso como desculpa pra poder realmente destilar o que ela estava ali, o que estava engasgado. Essa é a verdade, né? Então, assim, pra que usar a Barbie? Pra que usar o filme pra isso? Mas tava só falar e pronto, e marcava a Rafa ali no final. Bem, bora fazer o seguinte...